Fabrício 5080, o Paraibano estourado Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar, me deixa louca Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar, me deixa louca Eu acho quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então passa Segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria Por causa da flores e eu não teria história Abrício 580, o paraibano estourado A garrafa tava bem pouco No chá docinho, um uísque e água de coco Aposto que eu já pôr seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir a marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então vá Segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Que gostinho de outro patamar Mas são coisas que eu não paria Por causa da flores e eu não teria Não sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir a marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Ai, bebê Meu amor Se eu te perder é pra te encruzar Essa noite encontro lá em Salvador No carnaval quando você voar Se for passeio a gente demorou O paraibano estourado Teu coração é meio raeiro, pô Pra viajar tem que passar por lá A pilota só sendo teu piloto Caprichoso Cuida doce e amoroso Um bom moço Estudioso até se ouro Corajoso Um companheiro verdadeiro Um escudeiro Sem receio Se precisa perigoso Faz almoço Sendo a mesa e beijar teu corpo todo É cerveja Depois beijar de novo Apague a cedo teu corpo Jogando teu jogo Ai Eu te perder é pra te encontrar Que sabe eu te encontro lá em Salvador No carnaval quando você voar Se for passeio a gente demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meio aeroporto Pra viajar tu tem que passar por lá Seu coração é meio aeroporto Pra viajar Tem que pausar né Ah com certeza né Eu te chamei pra vim pra uma base O bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Ai papai Tá tudo, bota com vontade Tá tudo, bota com vontade Vai foder no modo rádio A brisa sem fazer arraio Pra viajar A capa do rosto só tem menino seu pai Não te fode, fote e se massai Puta que eles gostam que nós não tem que rezar Eu tô com a topa do bruxo, sobe balançando aqui, só tem moleca junto Ela gosta quando fica escudo, pode, 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 coloca, coloca tudo Vai chucar, vai Eu tô com a topa do bruxo, sobe balançando aqui, só tem moleca junto Vai, ela gosta quando fica escudo, pode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra topa do bruxo, vem pra topa do bruxo Ela gosta de beboi que é feira de luxo, vem pra topa do bruxo Pra topa do bruxo, moradinha Tomei pra vir pra me adorar, bagulho, bagulho vai ser de verdade Vai, vai foda no mundo, vai, tá tudo, bagulho, bota, bota Vai, 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 tá tudo, bagulho vai ser de verdade Não vai foder, não manda o resto Tá tudo, tá tudo, vou tocar o roteiro Mais uma Toca aí paredão, iceberg Valeu patrão Rafael Toca aí paredinha, fixe, acessório Gostem da ação É uma danzinha, né, Gordel? Pra você tomar um, hein, ó Você que tá sofrendo A gente canta mais ou menos assim, ó Porque você ainda tá do lado dele Um beijo nos teus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Sei que na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui pra dizer na sua frente E dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Em nome de Porrozão da Líder Mano Patrão Cris Pimbeira Em nome de LC Divulga Music E D7 CDs A sensação do Paredão Machuca papai Não prometi que ia dar certo mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e diz aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo chá só pra ter um sorriso Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Nós hoje na brilha em meta Vermelha é só que você lhe toca E eu te rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo chá só pra ter um sorriso Comprei uma áudio brindada São Paulo tá fora Quando tu sai de casa eu fico sem Pachuca papai Fabrício 50 e 80 O Paraibano estourado Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e desaude Você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver que nossas malas E o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo chá só pra ter um sorriso Comprei uma áudio brindada São Paulo tá fora Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das teta Na primeira gaveta Dei nossa sorte em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Nós hoje na belimeta Perfeição que você lhe toca E eu te rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo chá só pra ter um sorriso Comprei uma áudio brindada São Paulo tá fora Quando tu sai de casa Sensação fica sem dormir, vai Sono para redar, papai Ela é mal bagunçada Gera na loucura Todo mundo embasado Ela é chequeira da roupa Jogando a bunda Desce e remexe Tá perdendo a linha É pau, é noite, toda salpa Evita a gracinha Toma! O giro com a faca É pau, é noite, toda salpa É pau, é noite, toda salpa Tira a roupa, 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 é noite, toda salpa Gela na loucura, todo mundo em brasa Ela chega tirando a roupa, jogando a bunda pro lar Desce, remexe, tá perdendo a linha É pau a noite toda, só pra evitar gracinha Vai, vai, tira a roupa Tira a roupa, pai, pai, tira a roupa, sua louca Tira a roupa Tira a roupa, pai, pai, tira a roupa, sua louca Tá pelado, tem beijinho na minha boca Tá pelado, tem beijinho na minha boca Eu tô na onda, no escanteado Vamo lá pra barra Tira a roupa, toma É pau a noite toda, é pau a noite toda É pau a noite toda, só pra evitar Tira a roupa, sua louca É pau a noite toda É pau a noite toda, é pau a noite toda Tira a roupa, sua louca Tira a roupa, sua louca Aumenta o som do party, não vai Dá sensação, papai Machuca, bebê Tô com as colegas, pronto pra fazer loucura Bate mil GPS, barra de camaratuba Um domingão de sol, clima esquetou A Lore e a Morena diz que vai botar o terror Vai, tô com a solta, pronto pra fazer loucura Vai, tô com a solta, pronto pra fazer loucura Ative mil GPS, barra de camaratuba Domingão de sol, domingão de sol e mais que tô A Lore e a Morena diz que vai botar o terror Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Bota no swing, bota a ponta no piso E tô dizendo, vai devagarinho, que 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 Vai devagarinho, vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Sensação do paridão Vai, 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 vai Olha o sorrinho Paixão, meu filho Tô com as colegas, pronto pra fazer loucura Bate mil GPS, barra de camaratuba Um domingão de sol Aquele calor, aquele calor, né? Você sabe Tô com as colegas, pronto pra fazer loucura Bate mil GPS, barra de camaratuba Um domingão de sol O clima esquentou A Lore e a Morena vai botar a terror Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho, vai Vai devagarinho, senta, senta, senta Chama no piseiro do papai Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Talvez o som do paridão É pra dançar aqui A sensação, papai Aumento paridão Eu bebi, eu bebi, eu bebi A cama leite é só o que não é Tanto me resolve, então é Só uma leite é que me pincar Vai devagar, acelerar A chuva bebê Sofri Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebi, eu bebi Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto, eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar, ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu esqueci Fica olhando meu story aí, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu esqueci Fica olhando meu story aí, fica olhando meus stories Eu sofri, tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebi, tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto, eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar, ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu esqueci Fica olhando meu story aí, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu esqueci Fica olhando meu story aí, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu esqueci Uma dose de cachaça Uma dose de cachaça Fica olhando meu canto, eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu esqueci Fica olhando meu story aí, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu esqueci Fica olhando meu canto, eu esqueci Fica olhando meu canto, eu esqueci Fica em qualquer ângulo, fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da pane no meu sistema Coração curtou-se coitou Até faz eu repensa o meu lema de sépico 9,99 da força de vagabundo Isso que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada e o pior E lembra que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá sumo Meu lema é zero apego, mas eu perdi no arrego Mas já só lembra dos vejo, gostinho de quero mais Ela chegou do jeito, me descontrolou inteiro Me sumiu psicológico Coração do maluqueiro, rodou, não tava ligeiro Pra provar que tá vendado, permanecer sagar E só permanecer dinheiro É um coração otário, que se ilude meu é fácil E a mente do pé pode tá cheio de piranha, de opção, de bololô Não sai da minha meta Me pergunta o que eu sou, antes disse que se nada mudou Conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Odeira, escurrada morena, que já manda e manipula o coração Como é que o céu, a turinante pega A extravesura que só tipo camassuta Se a mente não surta Odeira, escurrada morena, que já manda e manipula o coração Como é que o céu, a extravesura que só tipo camassuta Se a mente não surta Puta no suíro, papai Mas ela vem toda na trede, pulseira da Pandora Tirando meia hora da carada as invejosas Veja lá e foto, sabe que é gostosa Fica em qualquer ângulo, fica maravilhosa Mas se o problema é que essa morena dá pano No meu sistema, coração curto, sei coitou Até faz eu repensar o meu lema de seto Com 99,99 da posto de vagabundo Diz que não vai ser só um sistema Que com ela é tudo ou nada E eu vi, eu tô querendo tudo E o lema que tá tirando o meu sono Não há razão, pensa que não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero pego, mas eu pedi no arrego Mas já só lembra dos leigos Hoje me quero mais Ela chegou do jeito Me desconfigurou inteiro Nesse meu psicológico Coração do maloqueiro Rodonão tava ligeiro Pra provar que tá brindado Permanece sagar E problema não é dinheiro É um coração otário Se o Lula me vê mais fácil Cota cheiro de piranha De opção de bololô Ela não sai da minha mente Pergunta o que eu sou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodei na escurrada morena Que a mãe manipula o coração A dor é não é de pé Mas travesura Que só tipo como as outras Eu Rodei na escurrada morena Que a mãe manipula o coração Como é de pé Mas travesura Que só tipo como as outras Se a mente não surta Bota no sorriso Bota no sorriso E doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é ser caúra Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só botada com amor Comigo não tem perdão Soca, soca, foda Tu carrega o portatão Soca, soca, soca Pra chutar do briseta E doida pra fazer Soca, bota É só botada com amor Comigo não tem perdão Me convidou pra sua casa Doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é ser caúra Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só vado Vado, 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 soca Vado, 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 soca Soca, soca Tu carrega o portatão Soca, soca Soca, bota Vado, 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 soca Foda É só vado, 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 soca Vado, 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 soca Pachuca, papai, vai Só toma o de paz Só monto, cavalo bom Já põe, bota, fivelão Eu pare de onde sou Peça de vaquejada Ela senta na luz A cabela grita Olha a patizinha, a vaqueira Peça de vaquejada A galera grita Olha a patizinha, a vaqueira Ela mora numa família Da alta sociedade Puxa a medicina Lá na faculdade Pequenta, lugar nobre É filhado e fazendeiro Ela se amarra Na pegada do vaqueiro Ela mora numa família Puxa a medicina Lá na faculdade Pequenta, lugar nobre É filhado e fazendeiro Ela se amarra Na pegada do vaqueiro Só toma o de paz Só monto, cavalo bom Já põe, bota, fivelão Eu pare de onde sou Peça de vaquejada Ela senta na luz A galera grita Olha a patizinha, a vaqueira Peça de vaquejada A galera grita Olha a patizinha, a vaqueira Ela mora numa família Da alta sociedade Puxa a medicina Lá na faculdade Pequenta, lugar nobre É filhado e fazendeiro Ela se amarra Na pegada do vaqueiro Ela mora numa família Puxa a medicina Lá na faculdade Pequenta, lugar nobre É filhado e fazendeiro Ela se amarra Na pegada Pegada do vaqueiro Aí Bota no sul Foi dentro da rock branca Que o bagulho ficou doido Passei pro banco de trás Aí eu climava Com o teto Solar aberto Vai esquentando A noja por cima De mim Vai no meu comando Bunda balançando 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 Olha o som do paredão Olha o som do paredão Nasce papai Foi dentro da rock branca Que o bagulho ficou doido Passou pro banco de trás Aí eu climava Ficou gostoso É de solar aberto O ar esquentando A nova chapa Vai dar por cima Com a bunda balançando No meu comando Vai bunda balançando Bunda balançando E vai quicando Bunda balançando E vai quicando Bunda balançando Bunda balançando E vai quicando E vai quicando Não vem não Bota no swing É mais e papai E vai quicando Lare do paredão Perseidoro Sia B B C R collectors juga Lo